Poros dilatados, não é? Hoje, de maneira objetiva e prática, eu vou falar com vocês sobre como a gente pode ter os poros mais fechados. A gente precisa saber, gente, que a pele tem que estar bonita todo dia. E muitas vezes vocês sofrem porque a base mostra e evidencia os poros. Às vezes não tem aquela make que realça a pele de vocês. Sabe por quê? Porque a pele precisa ser tratada e não camuflada. Não adianta investir numa make maravilhosa que vai esconder todos os poros quando, na verdade, pode ser que ela até piore o problema. Muitas vezes aquela make mais maravilhosa que vai esconder os seus poros é aquela make que tem primer, bases muito consistentes que camuflam completamente e dão aquele aspecto de pele de porcelana. Porém, o excesso e acúmulo dessas bases todos os dias pode fazer com que os poros fiquem mais e mais dilatados. Por isso eu digo pra vocês, o ideal é tratar a pele, ter uma pele bonita todos os dias pra que a make possa ser leve e realçar sua beleza natural. Você vai sofrer menos, vai ter menos insegurança diante de um evento, de uma viagem, de umas férias na praia. E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia pra que finalmente, então, tenhamos peles mais bonitas, com poros menos dilatados, pra que a gente possa simplesmente usar makes mais leves. Eu vou contar dois segredos pra vocês. Primeiro, o que vocês vão fazer no dia a dia de casa de vocês, na sua rotina de skincare. E segundo, protocolos que podem potencializar os resultados. Quando a gente fala em poros, todos nós teremos poros sempre presentes na nossa pele. Porém, se a gente estimular essa pele de maneira adequada, esses poros ficam menos dilatados. Você sabe me dizer por que o poro dilata? Muitas vezes porque existe acúmulo de sujidade, de oleosidade e de resíduos. Então, o primeiro passo pra ter uma pele com menos poros é lavar adequadamente com um bom sabonete de arte stringente. Você vai encontrar esses sabonetes geralmente direcionados pra pele oleosa ou pra pele mista e até pra pele acneica. O segundo passo é utilizar ácidos que renovem essa pele. O processo de estimular a renovação das células faz com que os resíduos, a oleosidade, vá sendo removida. E esse estímulo faz com que a gente passe a produzir novas células que vão vir mais jovens, deixando a pele com mais... Como é que eu posso dizer? Uma pele mais refinada na superfície. O que a gente pode usar em casa que promove essa ação? Os principais são ácido glicólico ou ácido retinóico. Peles muito sensíveis vão preferir o ácido glicólico. Peles mais maduras e não tão sensíveis vão se dar melhor com ácido retinóico. São produtos que devem ser utilizados quase que todos os dias, de acordo com o seu tipo de pele. Devem ser lavados pela manhã. E você vai perceber que 15, 30, 45 dias depois, a sua pele vai mostrar se mais macia, mais lisa e os poros começam a diminuir. Mas isso é tudo o que a gente precisa? Não. Pra potencializar os resultados, a gente pode associar procedimentos feitos nas clínicas dermatológicas. Aqui na UDAT, a gente tem um protocolo pensado justamente nesses pacientes, onde a gente associa três interações. O drug delivery com determinados ácidos e o BB laser. O combinadinho desses procedimentos faz com que a gente consiga quase que imediatamente, nas primeiras semanas ou nos primeiros 5, 7 dias, uma renovação intensa da pele. Como se a gente tivesse passado uma cera pra lustrar o carro. A pele fica mais vistosa, os poros mais fechados. E ela fica com aquele aspecto de viço, de luminosidade que a gente ama. Sabe aquele efeito de pele glow, sem ter que passar nada? Aquela pele realmente iluminada? Pois é. Esse protocolo promove isso. E a gente sabe que muitas vezes, associando os protocolos da clínica com a rotina de skincare adequada, é suficiente pra que o paciente possa usufruir de uma pele mais bonita, mais saudável, com menos make e com muito mais confiança. Claro que os poros são características existentes e que vão estar sempre presentes ali. Mas, se a gente tem uma rotina consistente de skincare e a gente faz, eventualmente, algum protocolo de procedimentos como esse que eu citei pra vocês, você vai perpetuar esse resultado por muito mais tempo. Quantas vezes a gente precisa fazer um protocolo como esse? Depende. Tem paciente que faz a cada 2 ou 3 meses, 2 ou 3 vezes ao ano. Vai depender de como são as características da sua pele e da sua disciplina no dia a dia. Mas lembre-se, lavar adequadamente 2 a 3 vezes ao dia, utilizar ácidos à noite e fazer os protocolos certos vai fazer sim você poder ter uma pele mais bonita, com menos make. Pra você poder usufruir dessa pele com confiança que você merece. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, manda pra aquela amiga que vai gostar e comece a se cuidar. Até semana que vem!